Música Caros telespectadores da GMN-TV e rádio ouvintes da Rádio Nacional, o nono domingo do Tempo Comum é exatamente o domingo que segue a estas festas que celebrámos recentemente com o Tempo Pascal e de alguma forma entrámos na vida ordinária da Igreja, naquela vida que é a vida normal, uma vida que é consequência exatamente daquilo que nós aprofundámos durante o Tempo Pascal. A verdade de que o Senhor está ressuscitado e vive connosco e permanece connosco leva a que a Igreja possa começar a ser exatamente um exemplo e dar seguimento à sua mensagem e a pôr em prática aquilo que Ele ensinou. A Igreja, neste nono domingo do Tempo Comum, convida-nos a refletir e a cair na conta da importância do Sábado. Ora, o Sábado, como vem no livro do Deuteronômio da Primeira Leitura, o Sábado recorda-nos o dia em que Deus descansa no final do processo da criação. Deus descansa depois de ter criado e, sobretudo, depois de ter criado também o homem e a mulher à imagem e semelhança de Deus. Este Sábado, que os judeus mais tarde vão introduzir como um dia de descanso na vida ordinária de trabalho do povo israelita, que foi o primeiro povo a introduzir um dia de descanso na ordem do trabalho normal da vida, este dia de descanso recorda-nos fundamentalmente duas coisas. Em primeiro lugar, que Deus descansa e também o homem, à imagem e semelhança de Deus, foi criado para descansar. Portanto, de alguma forma, a Igreja convida-nos a cair na conta de que nós também temos um fim para que fomos criados, fomos criados para descansar. Descansar é viver a nossa realidade, a imagem e semelhança de Deus, no descanso de Deus. A segunda carta aos Coríntios de São Paulo vai-nos dizer que trazemos um tesouro em vasos de barro. Que tesouro é esse? Pois esse tesouro não é nada mais, nada menos do que aquilo que Jesus nos deixou como um legado, exatamente a herança de Jesus, os Evangelhos, a sua boa nova. E porquê que é boa nova? Exatamente porque na nossa experiência de cansaço, fomos criados para descansar e, no entanto, reconhecemos que estamos cansados, Jesus vem-nos oferecer exatamente um estilo de vida que nos convida a estar em descanso. E, portanto, a importância deste tesouro que levamos em vasos de barro tem exatamente a ver com o segredo e a forma e o modo de viver que nos podem levar à experiência de descanso originária e à experiência de descanso em que Deus próprio se encontra. Fomos criados para descansar e Jesus e o seu modo de viver, o seu estilo de vida são para nós o modo e a maneira de chegar ao descanso. Aquele que segue o ensinamento de Jesus é capaz de descansar. Aquele que não segue o ensinamento de Jesus vai procurar viver os convites e as ofertas de descanso que a sociedade oferece e, no final de tudo, vai encontrar-se ainda mais cansado. É essa a experiência que nós temos. Todas as ofertas que nos fazem de descanso nesta sociedade, desde a publicidade a qualquer outra oferta, ela tem a promessa de um descanso que nós não chegamos a experimentar. E, portanto, a única forma de descansar realmente que o ser humano pode ter é aquela que lhe vem da sua natureza de ser imagem e semelhança de Deus e, olhando para Jesus, o único modelo de descanso, procurar vivê-lo na sua vida, a sua forma de estar. Finalmente, o Evangelho de hoje vai-nos falar exatamente da maneira como Jesus se colocou diante do sábado. Jesus vai dizer que Ele é Senhor do sábado, ou seja, Ele é o Senhor que dá sentido ao sábado. Os discípulos, com fome, violaram o sábado, não foram capazes de cumprir o sábado comendo espigas no terreno ou no campo e, depois, mais tarde, a cura de um homem com a mão resseguida, vão mostrar que Jesus vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E nós devemos ter isso como uma recordação importante. Obviamente que o descanso do sábado é aquilo para que nós queremos alcançar, queremos viver e que a lei de Deus nos ajudou a chegar ao descanso, mas que, no tempo de Jesus, essa lei se tinha tornado uma fonte de opressão. E, por isso, Jesus vai chamar a atenção dos fariseus e dos escribas, dizendo, cuidado que este sábado que vocês hoje estão a viver não é o sábado do meu Pai, porque o sábado do meu Pai está ao serviço do homem e não o homem ao serviço do sábado. Com as vossas leis, vocês tornaram o sábado uma fonte de autoridade para vocês, quando o sábado, no fundo, é exatamente um convite à libertação, a que todas as pessoas possam celebrar a sua fé, possam celebrar a sua experiência de serem imagem e semelhança de Deus e encontrarem descanso no descanso de Deus. Então, fiquemos com esta mensagem para este domingo, 9º do Domingo do Tempo Comum, procurando viver na nossa vida este desafio do descanso de Deus no nosso próprio descanso. Obrigado.